Tenho aqui o artigo de uma revista. O objetivo não é criticar, acho que têm excelentes artigos e muito boa informação. O que quero fazer é refletir sobre o que muitos dos artigos que possam ler ou muita da pesquisa que possam fazer insinuam e perceber se insinuam realmente o que alegam insinuar. Isto é o excerto de um artigo e o título diz Tomar o pequeno almoço pode combater a obesidade entre os adolescentes. Logo aqui tentam criar essa relação de causa e efeito. O próprio título diz O próprio título dá a entender isto, que tomar o pequeno almoço pode combater a obesidade entre os adolescentes. Depois explicam-nos um pouco o estudo. No estudo publicado na Pediatrics, os investigadores analisaram por um período de 5 anos os padrões de dieta e de peso de um grupo de 2.216 adolescentes de escolas públicas. Não vou alongar, acerca a amostra parece boa, o estudo foi feito durante um longo período de tempo, por isso vou dar o benefício da dúvida aos investigadores e assumir que a amostra foi abrangente e que conseguiram controlar diversas variáveis. O artigo continua dizendo E, em certa medida, a primeira frase é óbvia. O pequeno almoço costuma consistir em cereais, sementes, em geleia, waffles, pão... Tudo isto pertence ao grupo dos hidratos de carbono e dos açúcares, o que não é necessariamente bom. Não sei se o bacon é mais ou menos saudável do que encher a barriga de geleia ou de chocapique ou algo do género, mas não vamos falar disso agora. Além disso, quem tomava o pequeno almoço regularmente parecia ser mais ativo do que quem não o fazia. Mais uma vez, tentam criar outra relação de causa e efeito. Quem tomava o pequeno almoço regularmente parecia ser mais ativo do que quem não o fazia. O que estão a insinuar é que o pequeno almoço... O pequeno almoço... Tomar o pequeno almoço leva-nos a ser mais ativos. Ser mais ativo. E nesta última frase dizem que, com o tempo, os investigadores perceberam que os adolescentes que tomavam o pequeno almoço regularmente tendiam a ganhar menos peso e tinham um índice de massa corporal inferior ao dos que não o faziam. Então, podemos, estão a dizer-nos que saltar o pequeno almoço, é isso que estão a insinuar, saltar o pequeno almoço é mais provável ou pode ser uma causa do excesso de peso ou da obesidade. Então, toda a narrativa do título ao último parágrafo dá a entender que tomar o pequeno almoço evita a obesidade, que isso nos torna mais ativos e que saltar o pequeno almoço nos torna obesos. Isso leva-nos a pensar que temos mesmo de tomar o pequeno almoço, mas temos de pensar nas motivações e nas indústrias que gravitam à volta do pequeno almoço. O mais interessante é perceber isto. Esta investigação diz-nos, de facto, que tomar o pequeno almoço pode evitar a obesidade? Diz-nos mesmo que tomar o pequeno almoço torna as pessoas mais ativas? E que saltar o pequeno almoço causa excesso de peso ou obesidade? Ou que, pelo menos, é mais provável? Ou será que só nos mostra que estas duas coisas tendem a ocorrer juntas? E esta diferença é muito importante. Deixem-me... Vou usar aqui um bocadinho de terminologia técnica. Vão parecer palavras caras, mas, na verdade, até nem são. Será que indicam causalidade? Será que indicam causalidade? Que é o que parece que estão a insinuar. Tomar o pequeno almoço é a causa de não sermos obesos? Tomar o pequeno almoço é a causa de sermos ativos? Não tomar o pequeno almoço é a causa de ficarmos obesos? Aparentemente, estão a insinuar causalidade. Estão a insinuar uma relação de causa e efeito. Mas, na verdade, o que o estudo abordou foi a correlação. A correlação. Portanto, na verdade, estamos a... O objetivo disto é mostrar a diferença entre causalidade e correlação. Porque são coisas muito diferentes. Causalidade versus correlação. Como já disse, a causalidade indica que A causa B. No caso da correlação, significa apenas que A e B tendem a ser observados em simultâneo. Quando B acontece, aparentemente A também acontece. Quando A acontece, parece que B também tende a acontecer. É muito importante perceber a distinção entre estes dois conceitos. Porque podemos chegar a conclusões muito, 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 muito diferentes. Uma coisa que este estudo faz, assumindo que foi bem feito, é mostrar que há uma correlação. Este estudo mostra que há uma correlação. Mostra, se acreditarmos nos dados que nos fornecem, que saltar o pequeno almoço se correlaciona com a obesidade e que a obesidade se correlaciona com saltar o pequeno almoço. O que não dizem, e não temos aqui dados que nos digam uma coisa ou outra, é o que é que causa o quê? Talvez haja uma causa subjacente que esteja na origem de ambas as coisas. Por exemplo, dizem que tomar o pequeno almoço causa atividade. Ou melhor, insinuam que tomar o pequeno almoço causa atividade. Não o dizem explicitamente. Mas talvez o facto de sermos ativos nos leve a tomar o pequeno almoço. Talvez o estudo não diz que é possível que as pessoas ativas tenham mais probabilidade de ter fome de manhã. Talvez ser ativo, ser mais ativo, leve a que se tome o pequeno almoço. Tomar o pequeno almoço. E nesse caso, podemos ver as coisas de uma forma diferente. Nesse caso, podemos dizer, se calhar, se formos ativos e saltarmos o pequeno almoço, não estou a dizer que devem fazê-lo, porque não tenho dados suficientes para isso, talvez percamos ainda mais peso. Talvez até seja mais saudável. Não sabemos. O que nos tentam dizer é que, se tomarmos o pequeno almoço, ficaremos mais ativos. Que é um resultado muito positivo. Mas talvez possamos ter o resultado positivo sem pequeno almoço. Quem sabe? Do mesmo modo, dizem que saltar o pequeno almoço, ou melhor, insinuam que saltar o pequeno almoço, pode causar obesidade. Mas talvez seja o inverso. Se calhar as pessoas com muita gordura corporal, por algum motivo, têm menos fome de manhã. Talvez, 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 talvez seja assim. Talvez haja uma relação de causalidade, ou no torcionário, ainda mais provável, talvez haja uma causa subjacente para ambas as coisas. E podemos pensar em vários exemplos. Um deles pode ser... Um deles pode ser o da atividade física. Atividade física. São apenas teorias. Eu não tenho qualquer prova disto. Só quero dar-vos diferentes formas de abordar os mesmos dados, sem que a conclusão seja sempre a mesma. Como este artigo, aparentemente, pretende que pensemos que devemos tomar o pequeno almoço, se não quisermos ficar obesos. Se calhar, se tivermos uma vida fisicamente ativa, isso cause... Se calhar, se tivermos uma vida fisicamente ativa, ficamos com fome de manhã, aumentando a probabilidade de tomar o pequeno almoço. Tomar o pequeno almoço. E claro, sermos fisicamente ativos leva a que... Queimemos calorias, ganhemos mais massa muscular e, dessa forma, não seremos obesos. Não obesos. Reparem, se virmos as coisas desta perspectiva, se considerarmos que a atividade física é a causa de tomarmos o pequeno almoço e de não sermos obesos, deixamos de ter aquela relação entre tomar o pequeno almoço e a obesidade. Nesse caso, não podemos afirmar que o pequeno almoço é a fórmula mágica para não se ser obeso. Suponhamos que há uma pessoa obesa. Suponhamos que esta é a realidade, que é a atividade física que causa estas duas. E suponhamos que há uma pessoa obesa. Que conselho lhe dariam? Aconselhavam-na a tomar o pequeno almoço porque deixaria de ser obesa? Talvez não funcione. Principalmente se a pessoa não tiver uma vida fisicamente ativa. O que é que acontece a uma pessoa obesa sem vida fisicamente ativa? Sem vida fisicamente ativa. E nós aconselhámo-la a tomar o pequeno almoço. Talvez isso ainda piora a situação. Com base nisso, a insinuação do artigo é errada. Talvez nos devêssemos concentrar na atividade física. Talvez haja ainda outro fator que não há atividade física. Talvez, talvez, deva dormir. Se calhar as pessoas que adormecem tarde, que adormecem tarde e não dormem o suficiente. Se calhar uma pessoa que não durma o suficiente, talvez seja isso que conduz à obesidade. E claro, como não dorme o suficiente, acorda o mais tarde possível, tem de se despachar para não se atrasar, se forem estudantes têm-se de despachar para chegarem a tempo às aulas e talvez, por isso, saltem o pequeno almoço. Talvez seja essa a razão por que saltam o pequeno almoço. Mais uma vez, se nos cruzarmos com alguém obeso, se calhar a regra não seja obrigar essa pessoa a tomar o pequeno almoço. É possível que isso só piora a situação. Talvez seja a falta de sono a abrandar o metabolismo. Por isso, é muito importante, quando nos deparamos com estes estudos, tentarmos perceber se se trata de uma correlação ou de uma causalidade. Se for correlação, não podemos afirmar com certeza que tomar o pequeno almoço tornará alguém mais obeso. Isso diz-nos apenas que ambas as coisas acontecem em simultâneo. Seria melhor um estudo capaz de provar causalidade. E podemos pensar em outras causas subjacentes capazes de desmontar a narrativa deste artigo. Eu não estou a dizer que esteja errado. Se calhar é mesmo verdade que tomar o pequeno almoço combate a obesidade. Mas acho que é igualmente, ou até mais importante, pensar nas outras possíveis causas e não fazermos uma afirmação tão genérica. Por exemplo, talvez... Talvez a pobreza... Deixa-me aqui ganhar espaço. Talvez a pobreza faça alguém saltar o pequeno almoço, por inúmeras razões. Talvez o pai e a mãe estejam a trabalhar e a pessoa não tenha quem lhe dê o pequeno almoço. Talvez haja mais stress da família. Sabe-se lá o que poderá ser. Então, quando se é pobre, talvez seja mais provável saltar o pequeno almoço. E quando se é pobre, o pai e a mãe estão a trabalhar, as crianças têm de tratar do jantar e isso talvez comam comida não saudável. Portanto, comer comida não saudável, comer comida não saudável a todas as refeições, talvez isso provoque obesidade. Mais uma vez, nesta situação, se for este o caso, dizer a alguém para tomar o pequeno almoço, independentemente do que seja, mesmo que seja chocapico ou geleia, é provável que não ajude grande coisa. Talvez, talvez sejam os jantares nada saudáveis, talvez os jantares não saudáveis sejam a causa subjacente. Jantar não saudável. E se o jantar não for saudável, se calhar, à hora do pequeno almoço ainda não temos fome, porque comemos muito. Por isso, saltamos o pequeno almoço. E isso também causa obesidade. Mas, mais uma vez, se for este o caso, aconselhar o que o artigo diz pode ser prejudicial. Se o jantar não for saudável e depois nos obrigarmos a tomar o pequeno almoço, mesmo sem fome, talvez ganhemos ainda mais peso. O propósito deste vídeo não é mostrar que as insinuações deste artigo estão necessariamente erradas. O importante é percebermos que podem estar erradas. O facto de haver esta correlação entre os dados não significa que tomar o pequeno almoço vá, por magia, combater a obesidade.